Estou muito feliz porque estou abrindo o tema esperança na pré-conferência O que está acontecendo aqui hoje é só um pedacinho daquilo que a gente espera que vai acontecer daqui 30 dias lá na Expo Dom Pedro. A gente está gerando dias em que as mulheres vão ser, como hoje, tocadas pelo Espírito de Deus e que tenham suas vidas totalmente transformadas. Meet 2019. Eu vou te ver lá.